Mas eu tô pensando em começar a fazer um sorteio de sub mensal, um inventário completo pra sub, velho. Faca, luva, M4, AK, Alp, já era. E dá pra fazer um agente CT, um agente TR pra completar o kitzão e boa, tá ligado? Vamos depositar aqui pra ele, ele ganhou o sorteio dos spits de ontem. Quando a gente ganhou uma talon absurda na conta do dealer, hein? Que doideira. Pra quem não viu, vai sair vídeo no canal. Homem, home, home. Loucão, você me permite fazer loucura? Handwraps Cobalt Skulls. 1%. Fé. Temos mais dois tiros de gratuito. Ai, meu Deus. Pronto, agora vamos entrar no saldo real. 20 tiros de 5 dólar, já foi dois. Então agora 18 tiros, 1% em uma Handwraps Cobalt Skulls de 334 dólares. Ai! Cara, perdendo o money do cara assim à toa. 50 conto, mané. Saurão, abriu uma loja online. Por favor, dá uma moral online. Então paga! 334 dólar. Obrigado pela donate aí, meu lindo. Que deu sorte. Depositamos 100 dólar na conta dele. Pegamos uma luba de 334. Dá pra pegar mais alguma coisa absurda? Será? Mano, aqui o lucro já tá insano. Se a gente conseguir pegar pra ele uma Desert Print Stream, também esquece. 45 tiros de 1%. É isso. Se der bom, God. Se der ruim, God também. Ah, então toma! Na conta de inscrito. Na conta de inscrito, tá bom? Ah, a Luvinha ele já aceitou. Aqui, ó. A Luvinha ele já aceitou. Tá aqui, 1830 e poucos reais. Opa! Teve um inscrito que abriu a caixa Fade Mini e ganhou a Alpe Fade, mané. Isso é cupom sonho também, né? Pelo amor de Deus. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Guys, 38 dólar. Eu sei que é impossível, velho. Eu sei que é impossível pagar de novo. 38 tiros de um dólar. Tipo, eu sei que... É difícil. Mas vai que... Coisa linda... Coisa linda... 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Só que agora a gente não vai não. A gente vai na caixa covert mesmo só pra melhorar ainda mais o Profit do Locão. Chama! Uma Alp Hyper Beast? Nice! Tá lá, velho. A Alp não tem disponível. A gente pode pegar qualquer uma dessas. E essa Glock Brasas tá bonita, viu? Qual, Clã? Qual? 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 Pra combinar com a Luva? Uma Frontside pra combinar com a Luva? Luvinha azul? Sim, sim. O Locão falou que quer. Então bora, tome. Aí, ó. Já chegou a Desert pra ele lá também. Clã? Ela veio testada em campo. 250 reais. A Luva, mais 1.830. Ainda tem a capa chegar. Mano, csgo.net, cupom sonho. Pelo cálculo aqui do csgo.net, 334 mais 47 mais 34. 100 dólares virou 415. Mas a gente vai ver valor na Steam também. E aqui a gente sabe que não vai dar certo. Mas a gente tenta, né? Tiro de misericórdia. É, não veio. Também, né? Aqui já era querer demais, né? Tá aqui, ó. 5 dólares e virou 334. Aí depois a gente pegou com 1 dólar a Desert Printstream. E depois pegamos a capa Frontside na caixa. Locão, você pode participar do sorteio diário, hein? Classic Crimson Abbey. Com 3 teias aqui. 3 teias e meio. Então participa lá. E do sorteio mensal que você já tá ligado, né? Que a gente vai sortear agora no começo. No dia 1º de outubro. E a gente vai abrir o sorteio do mês de outubro. Que vai ser a Alpe The Prince. A K Bloodsport Factory New Stat Trek. Mais 10 facas Slota. Ó, já chegou aqui tudo pra ele. Vamos fazer o cálculo, clã. Depositamos 100 dólares. Que dá mais ou menos 500 reais. Um pouco menos. 1.836. 253. 194. Pegamos 2.283. 453 dólares, velho. Com um depósito de 100 dólares usando o cupom Sonho. Quem sabe faz ao vivo. Na conta do inscrito. Ai, CS Gonete, como eu te amo. Esqueça absolutamente tudo. Deixa eu ver um negocinho aqui. Pediram pra eu olhar o Profit no Discord. Deixa eu ver se o menino da Alpe... Olha aqui. Olha aqui. Meus manos, faz dinheiro com o site. 10 dólar virou 476 do Ciclone. 40 dólar virou 191. Quantas tentativas? Ai, fiquei brincando. Parabéns, irmão. Top. Ai, o outro aqui, ó. Easy. 5 dólar virou 428. Alpe Asimov... M4 Asimov Mini. Paga. Toma. O outro aqui na USP. Toma. 2 dólar virou a USP. O outro aqui tá lá. Falei na sua live. Toma. Então, guys. csgol.net cupom sonho. 40% de bônus do seu depósito. Tchau. 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 Tchau.